Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a um simples vídeo. Nesse momento, Dona Terezinha está aqui, puxando alga na cisterna e é o dia-a-dia no sertão. Benção, mãe! Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, saúde, fortuna e felicidade. Amém! E bom trabalho para vocês. Amém, muito obrigado! Bom dia, pessoal! Estou por aqui, trabalhando! Você acordou cedo? Estou, todo dia às 5 horas da manhã. Então, pessoal, Dona Terezinha é a mãe do repórter Matuto, aqui do sítio Mamoeiro. E a gente veio aqui fazer um pequeno vídeo. Seu Rufino amanheceu o dia arrancando mamoneira. Por que ele está arrancando as mamoneiras? Para não criar mofumbo lá. É, né? Está bom, Dona Terezinha. E aí? E o feijão já cozinhou? Vou botar no fogo daqui a pouco. Feijão verde? É. Que maravilha! Eu vou aqui falar com o seu Rufino e com o seu Pedro Jacó. Eles estão numa farra danada ali. Pois é, abraçando os amigos e os inscritos do canal, abraçando os membros, mostrando um pouquinho do nosso dia a dia. Aqui no sítio Mamoeiro, verdejante, no estado de Pernambuco. Eles estão uma farra danada hoje, conversando os segredos deles, as coisas deles. Aí o seu Rufino já arrancou o bocado de mamona. E aí está. Vamos se aproximar um pouquinho para ver. Eu disse aqui de um tempo, que eu ia dar danca. Ela, ela, ela estava, é... Onde estava eu pegando, entendeu? Você arrancou, arrancou aqui a semana passada, não foi? Arrancou, me? Começou a arrancar semana passada. Arrancou aqui a semana passada, não é? Arrancou aqui hoje. E foi? Foi. Foi hoje. A uma velha da velha. É, qual é? Eu falei essa feijada aqui, o andar lá depois, não foi? É isso, mas tem que fazer a pressão, né? O que é que tu acha? E a gente tem que ir em cima, mas estamos com ela e não estamos. Pronto. Mas você joga, tem que fazer a gente, não tem nada não. Não, pai, joga lá dentro do mato. Não, dentro do mato não. O que? A mamoneira. Mota os bodes. Bem-se, pai. Mota os bodes e o gado. Se passar um gado aí e morrer, eu não tenho que ter para o gado de ninguém. Pois é. Bom dia, seu Pedro. Bom dia, seu Rufino. Tudo bom, seu Pedro? Tudo bom. Estou certo? Está certo. Agora ficou melhor que eu estou ali vendo. Muito bem, muito obrigado, seu Pedro. Então, seu Rufino começou a trabalhar logo hoje de manhã e já arrancou essas mamoneiras todas. Já. Ele achou para o bem arrancar, né? O homem é um que tratou, o homem não para. Ele me deu o arame. Foi? O Rufino me deu o arame. Não tem nada que você tenha o arame furado. Posso levar, não é? Não, o quê? Aham. Ah, aqui para dar um pouquinho. Opa! O senhor vai levar o arame? O senhor vai levar o arame? Vou, ele me deu. Não posso levar, não. O senhor? Ah, o amigo é ruim com ele. Acho que é ruim. Vê as perdidas. Vem para cá, seu Pedro. Aí tem formiga. Não dou ver as perdidas porque eu estou vendo o Antônio de Rufino. Estou rico. Estou mais rico. Estou rico. Estou rico. Vai ficar fogo ali. Repara aí se tem cobre, que eu não vejo. Hã? Mas tem cobre aqui, eu não vejo, não. Pois é. Repara aí se tem. Eu estou olhando, não tem, não. Por enquanto, eu não estou rindo, não. É cobre porque quer ver, hein? O que é isso? Se eu opinar, o senhor trabalha mesmo, né, pai? Pai, eu sou um homem tratou. Um homem tratou. É, pai, eu estou... Pai, eu... Pai, eu... Pai, espera aí, meu bebê. Eu posso falar com o Luiz? Pode. Luiz, meu filho, tu respeita a Genoaro, os 120 baixos de teu pai. Eu vou te dizer, você quer que eu vá para São Paulo de avião. Mas é danado, porque meu defeito está na vista. Cada dia passa na avião, já está ruim. E para ir para o São Paulo, meu irmão, é complicado. É complicado? Não, vamos resolver essa parada. Porque no dia 4 de abril, eu vou interar 77 anos. No dia 4 de abril, está vendo? Viu? Meu filho Luiz, tu respeita a Genoaro. Os 120 baixos de teu pai. Está bom? Ai, Luiz, respeita a Genoaro. Luiz, respeita a Genoaro. Ah, depois nós conversamos, Luiz. Uma bandinha para você, bandinha. E a chaca está lá. Eu não vou comer só o banana agora, não. Eu sou doido, eu sou doido. Não é nada. Meu Pedro, eu não quero me deixar aqui, não. Ô pai, aquela roda que o seu Pedro puxava, está por aí, né? Está. Eu vou, eu vou sentar aqui para o meu marreiro puxar. É isso. Está bom, Pedro? Está bom. Para nós treinar. Tem os pés? Os pés dela estão ali guardados, os pés. Não joga no mato, não. Não, eu vou assentar. Eu vou arrumar. Eu mando assentar para fazer os negócios. Eles fazem de pau para montar. Aí, aí, aí eu vou botar aqui. Vou desmanchar dois vasos que não serve nada. E vou fazer a latada. Para roda. Está bom? O que eu quero fazer? Eu faço. Opa, essas cabras não vai comer essas folhas, não. De mamona. Eu vou comer. Não tem nada, não é demais. É? É ruim mesmo para os outros. Tem que pagar, aí o mesmo é para pagar. Está bom? Eu vou mostrar o azulado. E foi, homem? Mas para trabalhar. Eu vou mostrar o danado. Eu vou mostrar o bobo lá, olha aí. Vamos lá, Pedro. Vamos lá, Pedro. O defeito está na vista. O conversadinho. O defeito está na vista, Pedro. O conversadinho, Pedro. O defeito está na vista. O conversadinho, Pedro. O defeito está na vista. Pai, eu estou fazendo uma música nova agora É uma música que diz assim Batedor de tijolo Dançador de forró Me diga o nome dele, seu Rufino Pedro de Jacó É verdade Pedro de Jacó Gente boa, né Rufino? Gente boa Pedro, a gente boa é um homem limpo Nunca foi em Daragacia Nunca foi preso Pai, esse homem participou Prova que você foi guiado junto com ele aqui Você foi guiado junto com o Rufino Pai, os melhores tempos, os melhores momentos Da história da nossa família, seu Pedro participou, né? Farinhada O tempo que meus avós ainda eram novos Viu muita riqueza no mamoeiro O senhor viu muita riqueza na casa do meu avô Antônio Domingo, né, seu Pedro? Antônio Domingo era gente boa O senhor não vai dar uma riqueza na casa do meu avô Antônio Domingo? Não vai riqueza na casa do meu avô Antônio Domingo, né, seu Pedro? Não vai riqueza na casa do meu avô Antônio Domingo, né, seu Pedro? Hã? Tem que terminar aqui o senhor vai tomar um cafezinho, viu? Hã-hã Tem que terminar aqui, eu quero uma prática e fui tomar um cardecular, já deixei fazendo Foi mesmo? Pô, eu digo, só confio no meu canal, que é quem tem pena de eu Tô mentindo? Tá falando a verdade E de acordo com o homem, limpo Não é sujo não, é limpo Pô, você não quer ir sair Rufino, vem pra nós fazer o que eu quero ir embora Oi! Vem, vem você Diga ele, se não trabalhar, não recebe dinheiro não Diga assim, Rufino, se não trabalhar, não recebe não Rufino, ô Rufino Se não trabalhar, não recebe dinheiro não E principalmente o meu canal, eu não quero que ele vá abaixo É, vamos terminar o vídeo, né? É Já tá, já tá Foi só uma pequena passagem do seu Pedro e do Jacó aqui, vamos dar um tchau pro pessoal? Tchau! Aqui, bem pertinho do seu Rufino Seu Rufino, fica aqui em pé que eu vou tirar o retrato do senhor e seu Pedro e vamos dar um tchau pro pessoal Agradecer pelo carinho que o pessoal tem por nós Fica os dois de parir assim, ó Bem bonito Isso, agora olhem pra cá Isso Isso Vamos resistir esse momento aqui, os dois amigos que já dançaram forró Não dançam mais porque já estão idosos Não dançam porque não tem Porque não tem forró Não tem forró e as mulheres tão pouca Mas o canal realizou o sonho de vocês, né? Fez aqueles dois forrós do Juazeiro É verdade Um canal desse não devemos desprezar, né? E não vai ter mais porque ele mesmo morreu Ah, Maria, o canal dele, eu saí dele com o canal desse, eu vou dizer, dá duro Viu? Não, mas é porque tá doente, tá cansado É a idade É a idade Todo mundo chega lá nessa, né? Já tem 88 e não anda Mas é porque você é sadinho e o velho é doente E eu aproveitei muita hora de noite Oi, tudo bem? Chegou um pessoal ali, seu Pedro? É Neuma e uma amiga Pode chegarem Dona Terezinha tá aí Pode ficarem à vontade É de Leusa, é de Leusa, Xavier É, tá aí a irmã de Adinaldo Vamos já falar com ela e Neuma ali É de Nauro, é a mulher de... É de Nauro, é o esposo de Neuma É É filho de Otílio, né? Neuma é de Otílio, Luciano É Não conheceu não Conheci, conheci É, beleza, casada com o padre do Renfino É Eita, pois olha Fio de Renfino e o compadre meu A gente conseguimos com muito sacrifício Fizemos dois forrós do Juazeiro Era um sonho de seu filho, de Jacó Era um sonho de meu pai E nós realizamos aquele sonho E você quer ver seu pai? Demais, demais Eu amo meu velho É Pois é E eu, quando eu me lembro de Antônio Rufino Pra mim Tô rico Tô rico Tô rico Ó, o serviço que eu fiz hoje Não é que todo mundo faz Muito obrigado, seu Pedro Muito obrigado, seu Pedro Já tô rindo, você não tá rindo aí? Pois é Já tô rindo, ó E agora eu vou lá no... Da em cima Nunca mais rico no meu canal Vou lá Ah, deixa eu aqui Ó, deixa eu abrir o canal É, pois é É Pronto, seu Rufino? Tá feito o encerramento Vamos falar com o Neuma ali agora Tá Eu vou embora Daqui a pouco Eu vou deixar o senhor Mas deixa eu terminar logo aqui Vamos tomar um cafezinho ali Mas o Pedro não vai sair limpo não Sai nada Eu vou Vou Mandei ele fazer um almoço por lá E confia em tudo Vai fazer um caldo? É A menina Minha Minha neta Eu sei, eu sei Ela Tá bom Eu vou ajudar ela Digo, eu vou lá e eu tenho um fim Quando eu vim, eu dou um negocinho aqui É, aqui é O homem é travado, né, seu Pedro? É Pega, Rufino Trabalha muito É, não, ele já Ele tá juntando Vai fazer uma coivara aí, seu Pedro É Pois é O homem é travado, né? É, o travado Trabalha muito Trabalha muito Eu tô dizendo aqui a ele Que você é trabalhador E eu também sou Pai, mas esse bodinho mocho pula cerca mesmo, pai? É, daí não tem cerca pra ele, não Se ele comer essa folha aí, ele morre Morre não Morre não Morre? Morre se correr atrás Mas comer, a gente tá aí, quando comer à vontade, não morre não Quando você acarar, eu já leio pra fora e eu queimo Não Você queima aqui mesmo Rufino, tu ainda morou nessa casa? Morrei Agora, cara, aqui Morreu seis meninos Morou três anos, foi? Eu, eu não, não Morreu muito O que? O que? O que? Aí, a família foi criada aí Quem? A família A família? Quatro meninos e mulher, uma morreu, criou três E três homens Sim É Mas eu vou ali pra curar E essa foto tá aí? Eu, eu posso pra curar Como? Você não se joga não De jeito nenhum Hã? Eu vou pra curar que nós nunca Nunca batemos boca Pode pra curar Eu quero saber É Eu quero saber Eu quero saber Sendo um beijo Eu quero saber Eu quero saber Eu quero saber Não, rapaz, ó, é uma barba de uma mulher quando morre, hein? Que é? É assim que o primeiro morrer, né? Vamo embora, viu? Eu sinto que tá aqui o Tantan de Rufino, porque... Tantan de Rufino é... 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 Tá certo, Tantan de Rufino? Tá certo. Agora vamo embora. Não, mas tá certo. O Tantan de Rufino é... Olha aí, o pé de... O pé de cabaça aí. É... E eu vou plantar mais umas cabaça por aí, né, seu Pedro? É bom. É verdade. Sim! Rufino! 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 Ela cobra um ouro sem Você pode fazer? Rufino! Ele vai fazer? Rufino! 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 No mercado separate! Jat within! Rufino! João! Rufino! O dentro! no mercado e não for pagar, ele manda a casa dele. Não, não manda não, ele cobra, ele cobra e você tem que pagar, tá bom? Pois é, é verdade. Tá falando a verdade. Ei, Kevininho, o Rufino velho é bom de serviço. Ele é de 1947, o senhor é de 36, né? 11 anos de diferença, é realmente. Tô mentindo? Tava falando a verdade. Mas Pedro Jacó é um homem direito, em todo canto o povo diz que eu sou direito. É mesmo? É, diz que eu sou direito. Até aqui nos comentários do vídeo o pessoal sempre deixa dizendo. Seu Pedro Jacó é um moneste, nunca foi numa delegacia. Fala. Trabalhava de noite, dormia de dia. É, pois é. Puxador de roda mais benício, batedor de feijão. Pedro Jacó foi o maior homem batedor de feijão. Era 560 as cuias. Puxa, mano. Viu? Tá gravado aí? Tá gravado. Eu vou falar com a Neuma aqui, tá? A Neuma e a Adileuza Xavier. Eu vou embora. Sente lá na cadeira um pouquinho, fica à vontade, viu? Pra nós resolver aquele negócio. Isso. É, doutor? É. Seu Pedro, por aí não, seu Pedro. Por aí não. O cachorro tá aí. E aí, saúde aí. E aí, saúde aí. E agora vamos falar com a minha prima Neuma e também com a Adileuza Xavier, que estão aqui na casa de Dona Terezinha de Rufino. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, Neuma. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, Adileuza Xavier? Tudo bem, então. Como é que você tá? Tudo jóinha? Estou bem, graças a Deus. Pois é. Adileuza Xavier é a fã número 1 do canal Sertão Mamoeiro. Sim. Desde 2014 que ela assiste os vídeos de Antônio Rufino no Facebook, na Webride Mamoeiro e depois Sertão Mamoeiro que fundou-se em 2015. Isso mesmo. Como é que tá a família? Tudo bem? Tudo em paz? Tudo bem, então. Graças a Deus estamos todos bem. Muito bem. Dona Terezinha, quem é que escrevia as cartas da senhora pra São Paulo, quando o seu Rufino tava em São Paulo? Era ali sim, a irmã dela. Era? Era. E por volta do qual ano? 70, 70? Não, quando eu cheguei do hospital com você bem novinho, bebezinho, eu mandei chamar a Nicinha, a irmã dela, pra vir escrever uma carta pra Rufino, que tava em São Paulo, pra dizer que o menino era macho. Aí a Nicinha veio, deitada ali na cama, com você do meu lado. Nessa dita casa aí? É, aí ela disse, ó Nicinha, bota a cadeira aqui, perdeu pra eu ir dizendo os assuntos. Aí ela escrevendo e eu dizendo, dizendo, dizendo. Diga aí, ó, bota aí que o menino é bem grandão e é macho. E é um meninão bonito. Oi, tudo bem, ele recebeu a carta mesmo. Oh, meu Deus. Hoje a senhora mandava uns zaps, se fosse oi, né? Não, mandava uns zaps. E a mandava era a foto do menino. E esse menino era quem? Foi. Ah, não. No ano de 77. 1977. Foi, foi, já fiz aí. Foi. Foi Nicinha e a irmã dela que escreviam no Oscar. Nicinha. A gente tem que lembrar do passado, né, pai? É verdade, é verdade. Coisas boas, que não voltam mais. É verdade. E lembramos que a Bileuza casou com um primo legítimo de pai que se chama Antônio Rufino. Antônio Rufino. E tá? Tá, e ficou ali. Mas, rapaz... Ele estava cansado, mas não ia ter aqui, não. Muito bem. Isso. A gente veio fazer uma visita aqui com a Dilma, vocês todos. Maritinha morreu, deu pra mim vir. Aí, aconteceu com a violência, mas tinha o dia aqui. Muito bem. Só aqui, tem que andar cedo, né, com a Dilma? É verdade. Tem que andar cedo. Ela é minha cunhada, pessoal. Isso, é irmã do Edinaldo. É irmã do Edinaldo, isso mesmo. Edinaldo, a Dilma. Cunhada e comadre. Isso. Madre é de Deus. Isso. Pois é. Fiz-me forte, graças a Deus. É. Muito bem. Pois fiquem à vontade conversando aí, que eu vou encerrar esse vídeo aqui, viu? Obrigada. Porque Antônio quer dar uma voltinha ali por baixo, porque ele quer ver Dourinha. Dourinha do João Menor. Sim. Ele vai descer pra lá. Muito bem. É, se Deus quiser. Pois muito obrigado. Fiquem à vontade aí, viu? Eu vou encerrar aqui, viu, seu Pedro, pra poder pegar a encomenda pro senhor, viu? Tá certo. Dê um tchau aqui pro pessoal. Tchau. Tchau. Quem tá dormindo, tem a Pediracó. Se tomar morrer município verdejano, Pediracó é um homem direito. Tem oitenta e oito anos, nunca entrou numa delegacia. Ô, velhinho. É verdade. O povo fica ali com ele. Fica, seu Pedro. Seu Pedro. Seu Pedro. Pronto, eu vou terminar aqui pra eu pegar o café do senhor e o lanche. Não, só o café. Só o café. Seu Rupino. Eu tô encerrando. Tô encerrando, dando um tchau aqui pro pessoal. Valeu, seu Rupino. Dê um tchau pro pessoal aqui, ó. O pessoal gosta muito de assistir o senhor, seu Pedro Jacó. Tchau, pessoal. Pessoal de todo o Brasil. O senhor relou o rosto. Como foi isso? Tá saindo um sanguezinho no rosto. Aqui na época eu... Eu levou uma pancadinha. Foi? É. Tá bom. Um trabalhador é assim mesmo. Bom trabalho. Tchau, seu Rupino. Tchau. Ei, a Deleuza Xavier tá aí, viu? Eu vou já. A sua comadre. Ela já tá indo já, ó. Já. Eu tô indo já. Ei, tá lá indo. Ó, fala aqui. Fala aqui. Vai visitar o pessoal... As autarquias tudo do mamoeira aqui. Eu vou levar a mão, viu? Meu Deus do céu. Tá bom. Ele tá no trabalho. Eu tenho uma pessoa, né? É. Ele tava arrancando mamoneira. Eu vou levar a mão. Eu tô sentada. Ah, tá sentadinho aí, hein? Bom dia, Pedro. Bom dia. E aí, como é que o senhor tá? Tá bem? Não tá me pensando não? Eu tenho um pouquinho de ventozinho, mãe. Estou lá acostumado a me lavar. É de Leuza? É de Leuza, de Otílio, né? É, ela mesmo, né? É de Leuza, de Luciano, né? Sim. Cunhado de Eliane, de Mariquinha, né? É. É de Leuza, de Otílio, né? Não, não. De Neu, mãe. 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 Tá bom mesmo? E o barulho não vai ajeitar. Tá bem, tá ali, ó. Que você tá lá no banco. Ele passava na bicicleta aqui, ó. Na foto, mas rapaz, eu tinha medo. Tinha medo de derrubar ele, eu caí e o carro me matar também. É, perigoso. O carro do lado de outro, eu fui... Eu fui levar os carros. Não gostei da bicicleta nem. Não dava piscão nem. Mas... E ele já doente? Eu tenho medo, né? E no dia que eu for nos blocos, eu posso ir na sua casa? Pode, o senhor pode. Seja bem-vindo. Eu tenho medo. Chegar nos blocos, o senhor pode procurar onde é a casa do Juscelino ali em frente? Eu lavo já. Cada dia? De Juscelino, meu cunhado. Sim, o Juscelino. É. Ele tá morando ali. Mora ali. É, tá morando ali. Porque minha casa vai demorar um pouquinho. Aí eles estão... De pé ou como foi? A gente tem no ondo dos alunos. Ah, sim. Vai esperar pelo ondo. É. É. Tá maneiro, né? É. Agora eu vou ali descer um pouquinho pra ver. Mãe tinha aqui Maru e Dourinha. Eu, né? Eu, né? Nós. Vamos descer lá. Sim. Aí lá, né? Pois é. A gente já foi lá no açude. Eu lembro a água do açude. Viu, né? Como o açude tá aqui. Tá bonito? Bem bonitinho, né? Aí só Deus mesmo que faz isso. É. Só Deus. O nome do chão não faz não. Da terra também. Então a gente vai lá. Pois o senhor... Pois é. Pois é. Quando o dia que eu for lá, eu procuro sua casa. Pode. Fica à vontade. É o Pedro. Tá bom. Tá bom. Eu vim te convidar pra você me acompanhar na delegacia. É o que resolveu o problema. Mas eu nunca entendi lá não. Mas vai entrar pela primeira vez. É. Eu tô convidando ele pra ele me acompanhar. Você quer que eu vá? Não, tem que ser uma pessoa de 80 e... 88 anos, é isso? Eu nasci no dia 10 de outubro de 1936. Completa em outubro. 80 e... Tem que ser o seu filho. Vamos lá, seu filho. Vamos lá, vamos. Vamos pegar o carro e vamos lá. Eu não sou irmão. Eu não sou irmão. Você vai fazer isso, filho? Eu sou filha da sua comadre querida. Eu sou filha querida, mas não existe minha comadre. Mas você não vai me acompanhar? Ainda hoje eu sou soldado dela. Sim. Eu queria muito bem. A minha esposa queria muito bem a ela. Tô mentindo, filho? Não, não. É verdade. É verdade. Então não vai, né? Tá bom, não. Tá bom. Então, obrigada. Desculpa, dá? É brincadeira. Seu Pedro, é brincadeira. Desculpa. Eu vou no lugar dos irmãos. Tem que brincar enquanto ele é dané. É, é isso mesmo. Viu, meu? Eu vou no lugar mesmo dos seus irmãos. Não, só se filhos fossem eles. Porque ele nunca é dona Renécia. Tá brincadeira, meu irmão? Não, meu irmão. Se eu caio, mas eu não caio não. Cai não? Não. Enquanto eu estiver mais cidadão... Tá esperto, seu Pedro. Tchau, tchau. 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 Muito bem. Muito demais, né? Isso mesmo. Um abraço pra todos. Muito obrigado. Um abraço pro Antônio. Um abraço pro Antônio. Um abraço pro Antônio. Um abraço pro Antônio. Tchau, dona Terezinha. Agora o último tchau vai ser dona Terezinha e vai dar o grito. Grito de guerra. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Uhul! Oh, Terezinha. Esse grito é pra todas as mulheres do Brasil inteiro, do Brasil inteiro. É... Deixa eu dizer... Esse grito vai pra todas as mulheres do Brasil e do mundo! Dias das Mulheres. Principalmente pra Neuze. Principalmente pra Neuze. Mais pra coma de Leuze. Uhul! Tchau! Tchau, tchau. Tchau!